Mauro, por gentileza, falando do jogo de ontem, e olha, e do nosso menino, porque a imprensa, o Mundo Deportivo e a Gazeta do Esporte estão chamando de Neymar. Claro, a gente já sabia que tomaria pancadas, mas eu queria que você falasse sobre o jogo. E o equipe deu nota 4. Deu nota 4. Deu nota 4. Deu nota 4. Não amareceria com essa parte não. Seria essa coisa. E a imprensa francesa ama odiar o Neymar. De novo a questão do Neymar. O Neymar foi de novo o jogador que mais tocou na bola, foi de novo o jogador mais caçado em campo, foi de novo o jogador que mais irritou e se irrita também. E esse é um problema. A pernada que ele deu com 15 minutos no meio de campo, em uma zona morta, quase o mata e quase o tira de campo. 20 segundos depois do hábito, chamar a atenção quando ele meter a mão na bola. E ele vai lá e faz a falta para catar o amarelo. Então, isso é preocupante do Neymar. Precisa ter um pouco mais desse equilíbrio. Depois ele acabou caindo também, porque bem marcado. O Nath fez uma partida muito boa no lugar do Carvajal. E o Paris Saint-Germain não jogou tão bem. Mas o Neymar, que joga muito em todos os sentidos e quer jogar demais, quer a bola o tempo todo. Precisa lembrar que o Mbappé, que é um exemplo de solidariedade e é um monstro, está do lado dele. Cavani está do lado dele. O Naemri está contra ele e contra o futebol. É um horror do treinador do Paris Saint-Germain. Não, horror não é um exagero, é péssimo. Mas enfim, não é treinador para o Paris Saint-Germain. E o Neymar, sendo um pouquinho mais solidário, vai jogar cada vez mais e com o time dele. Como faz, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que toca meia vez na bola e faz dois gols. E faz 21 gols nos últimos 12 jogos em Liga dos Campeões. Jogos consecutivos. Ele não para de fazer gol. Meu, e com 101 gols agora, é um monstro. É um negócio absurdo o Cristiano Ronaldo. Lembrando que é a pior fase dele. Imagina melhor. Então assim, é o Cristiano Madrid, é o Real Ronaldo, agora a gente ainda espera o Real Neymar na volta em Paris. Então o Neymar, ele fez um jogo bom, não foi excepcional, não foi ruim. Também acho que uma nota 4 é uma má vontade tremenda. Eu daria uma nota 6 para ele no jogo. Uma nota 6. A questão dos cartões é uma coisa que é um defeito que ele tem. Ele toma muito cartão. Mas é uma coisa que eu acho que não vai mudar. Nós temos, por exemplo, o Luiz Fabiano, que tem 36 anos e continua tomando. É uma coisa dele, é do temperamento. É um cara que gosta do confronto. Ele gosta de provocar, sabe que será provocado. Ele quer ser provocado. Ele joga muito nesse confronto. E isso tem como consequência os cartões. E isso aí é uma coisa que ele teria que tomar um pouco mais de cuidado, mas acho que não vai ter muito jeito. É uma coisa dele, é o temperamento dele. No jogo, ele é o cara que consegue as principais jogadas do Paris Saint-Germain. Ontem ele ficou bem distante do Cavani e do Mbappé. Acho que o time teve essa dificuldade na articulação ofensiva. Mas não acho que ele foi mal no jogo. Entre os três atacantes do Paris Saint-Germain, acho que ele foi o melhor. Os outros dois foram muito mal. Acho que existe também, por parte do jornal francês, uma má vontade bem grande. A nota 4, acho que é um exagero. E em relação ao Neymar, eu acho que há um exagero aí nas notas muito baixas. Ele não foi tão mal assim. Mas quando você se propõe a rivalizar com Messi e Cristiano Ronaldo, você tem que aguentar depois o pau que vem, quando você não é Messi e não é Cristiano Ronaldo. Ele não é Messi e Cristiano Ronaldo. É um candidato a ser, entendeu? Achei que ele não foi tão mal, do jeito que estão falando assim, mas se você se propõe a brigar com as feras e quando você não for do nível dessas feras, meu amigo, você tem que aguentar a pancada que vem depois. Olha, o menino, o menino, nós criamos uma expectativa gigantesca. Você sabe que eu fico aí numa esperança, rapaz, que ele seja melhor que Messi e Cristiano Ronaldo juntos. Ninguém disse isso. Não, eu fico nessa expectativa, eu fico. Nem ele fica. Será? Você acha que ele vai ser do nível do jogo? Será? Aí que eu tenho minha dúvida, entendeu? Se ele não acha que ele é melhor que o Messi e o Cristiano Ronaldo juntos. Ele está hoje empatado com o Celso Silva. Não, ele acha. Não, ele não acha que o Messi é melhor que o Messi. Ele tem certeza que o Messi é melhor. Ainda bem, né? O Cristiano Ronaldo, ele vai tentar chegar lá. O Neymar é um grande jogador. Nessa carência de ídolos que nós temos no Brasil, temos uma carência de ídolos, essa é uma verdade. Então vamos ver se a gente consegue mostrar que é um gênio. Nossa, pra mim ele está muito abaixo, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno. Eu estava falando na redação, o Bruno acha o contrário, mas eu acho que o Ronaldinho, o Gaúcho, foi um jogador muito mais completo do que ele. Não. Enfim, eu acho. Eu estou falando não. Você acha que não? Eu acho que sim. Mas o Sport é bonito. O Neymar faz muito mais gol que o Ronaldinho. O Sport é bonito. 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 Você jogou com o Ronaldinho Gaúcho. Quem foi melhor na sua opinião? O Ronaldinho foi duas vezes o melhor do mundo, né? É. Então. Não, mas ainda tem que saber a época. Saber contra quem que ele também ganhou. Interessa. 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 Uma época difícil. Sim, mas essa é mais difícil do que o Cristiano Ronaldo. Sei não. Claro que é. Uma época difícil, ele foi duas vezes o melhor do mundo. Claro que é. Claro que é. E o menino, o menino não foi bem. Ontem eu disse aqui, eu e o Vampeta, quem é que vai ganhar? Nós falamos Real Madrid. Eu e o Vampeta. Por quê? Porque ainda dei exemplo de Copa do Mundo. Ainda dei exemplo de Copa do Mundo. A Champions é muito parecida com Copa do Mundo. Ah, porque a Itália não tá bem. Vai lá. O Real não tá bem. A Itália vai lá e pronto. Crava. A Argentina não tá bem. Vai lá. Ela crava. A Champions é parecida. E em relação ao jogo de volta, a chance do Real ganhar lá também é grande. A chance do Real ganhar o jogo de volta também é grande. Então, pra mim, não foi nenhuma surpresa o que aconteceu. Nada de surpresa. Pra mim, existe o abismo entre o Neymar e esses outros dois caras que são fenômenos. Esses, sim, são excepcionais. Cristiano Ronaldo e Messi. O Messi, mesmo com idade, hein? O Messi, o Cristiano Ronaldo. E o Neymar já tá com 26 anos. Lembre que vai chegar uma idade que vai entrar na descendente. Portanto, eu também fiquei choroso e triste com a derrota do time do menino. Mas, pra mim, foi dentro de uma lógica que a Champions apresenta. O Neymar tomou um cartão amarelo muito cedo, né? Um cara que quer ser campeão do mundo, que quer carregar uma nação nas costas aí pra disputar título de Copa. Ele não pode tomar um cartão amarelo assim logo no começo. Por mais que seja uma característica dele gostar do confronto, gostar da provocação. E se tiver a necessidade de uma falta de matar um contra-ataque ou de trocar empurrão, se ele tomou uma falta, se ele tomou uma pancada no rosto e ele desconta ali nervoso. Tomou o segundo é rua, amigo. É rua. Um cara que custou essa bala toda e a principal esperança de um time, ele pode deixar o time na mão. Então, ele tem que, sim, tomar cuidado. Ele não pode tomar tão cedo um cartão amarelo e de uma forma besta. O Neymar tem que se policiar em relação a isso. Ainda mais pega um juiz lá que gosta de se... Porque tem cara que gosta, né? O cara gosta de se crescer em cima do melhor do time, baixar a bola e tal. O Neymar tinha que tomar um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Mas joga muito, claro que joga. Mas tinha que ter jogado mais. Ontem também, não acho que ele merece nota 4, não. Não merece nota 4, mas nota 6, em escola particular, ele também não tinha passado de ano. Ele também estava de recuperação. Ele tem que jogar, mas não tinha passado, né? Estava de recuperação. Ele tinha, no mínimo, de 7 para cima, um jogador desse nível. Se você pagar para ter gente para o ano que vem, dá 10. É, não, não. Eu estudei em escola particular e na minha não era assim. Na minha você ia de recuperação e você sofria para caramba. Então, o Neymar tinha que se dedicar um pouquinho. Mas 7, vai. 7. Um jogador desse nível tira 7 fácil. Ele tem nível para decidir o jogo da volta, para ajudar. Agora, eu acho que já foi, Wanderley. Acho que não dá. Acho que o Real Madrid faz um gol no jogo da volta. Isso aí vai complicar. Vai ser um belo jogo para se assistir. Mas acho que o Real Madrid levou. Em relação ao Neymar, eu gostei até da análise feita pelo Casagrande. Ele disse assim, se não tomarmos cuidado, estamos criando um monstro. Porque estão mimando o Neymar. Ele quer sair do Barcelona? Sai. Quer agora sair do Paris Saint-Germain? Deve sair para o Real Madrid. Enfim, estão se criando um monstro. Agora, em relação a ele, ele... É claro que o Neymar é um gênio. É só você ver o que ele jogou ontem. É em relação à assistência que ele deu para o Rabiot. Enfim, é um gênio, claro. Acho que a nota foi exagerada. A nota 4 que deram para ele. Ele merecia mais. Agora, na comparação Neymar com Cristiano Ronaldo e Messi, ele, infelizmente, ainda está a léguas e léguas desses dois. Ainda precisa comer muito arroz e feijão para chegar no Cristiano Ronaldo e Messi.